Hum, os últimos anos e meses tem sido de muita saudade. A gente perdeu atores, atrizes, famosos que fizeram parte de nossa história e que infelizmente partiram. Nesse vídeo, tá super legal, vamos relembrar 25 atores da novela Tieta que partiram e ainda saber o que tinha na caixa da perpétua e quem era a mulher de branco. Então curte, comenta, compartilha, bloco social, bem gostosinho, Tieta, começando. Pois é, gente, foi um mistério. A novela Tieta foi um dos maiores sucessos da história da TV Globo. Foi ao ar de 1989 até 1990, quase 200 capítulos para todo mundo saber o que tinha na caixa da perpétua. Pois é, o que tinha na caixa da perpétua era algo íntimo entre ela e o seu marido que estava lá naquela caixa, falecido. Mas tinha muitos personagens legais, inclusive a mulher de branco, que muita gente quer saber, quer relembrar quem era. Vou contar no final desse vídeo. Então tá pronto, vamos relembrar a Tieta, 25 atores que partiram e marcaram a história da TV brasileira. Vamos lá. Vamos começar pelo Armando Bogos, um dos atores mais queridos do Brasil nos anos 1970, 80. Ele que deu vida ao Modesto Pires, era um homem que queria mandar em tudo em Santana do Agreste. O ator morreu aos 63 anos em 1993, vítima de leucemia. Ele também fez Pedra Sob Pedra e outras novelas. O ator Augusto Olímpio era um morador de Esplanada, cidade vizinha de Santana do Agreste. Ele faleceu aos 50 anos em 1993, também vítima de câncer. Fez Saramandaia, Maria Maria, Duas Vidas e várias outras novelas. Carlos Ara, o segundo marido da atriz Eva Vilma, deu vida ao Dr. Gama, aquele cara que queria comprar as praias de Santana do Agreste. O ator faleceu aos 70 anos em 2002, vítima de câncer. Muita gente lembra, ele brilhou nas versões de Mulheres de Areia, fez também Por Amor, Pátria Minha e muitas outras novelas. Tinha também Chaguinha, que era o Pirrica, aquele cara que levava a turma de barco e de volta de Santana do Agreste. O ator faleceu aos 84 anos em 2014. Sete Pecados, Senhora do Destino, O Sexo dos Anjos foram vários de muitos trabalhos que ele fez por anos na TV brasileira. Tieta tinha também Cláudia Magno, uma das busas da TV brasileira nos anos 1980. Ela deu vida a Silvana, personagem que foi confundida com a mulher de branco e viveu um trisal nessa história. Ela faleceu aos 35 anos em 1994, vítima da AIDS. Sonho Meu foi sua última novela, mas ela fez também Fera Ferida, Roda de Fogo e muita coisa legal. Cláudio Corrêa e Cássio faleceu aos 77 anos em 2005, de causas naturais. Ele era o Padre Mariano, que sofria muito na mão da perpétua Ajoana Fon. Zurra Total, Anjo Mal e Hipertensão foram alguns dos muitos, mais de 40 trabalhos que ele fez na TV brasileira. Tinha também Wesley Asglazer, que faleceu aos 72 anos em 2015, vítima de broncopneumonia. Ele deu vida ao Jairo, aquele cara que ia e levava e trazia todo mundo para Santana do Agreste. Inclusive, levou Tieta embora dessa cidade. Bugiugui, Penajaca, Passione, foram muitas as novelas de sucesso. Enio Santos era o tertuliano, o terto que também sofreu na mão da perpétua. Ele era dono da mercearia dessa cidadezinha. O ator faleceu aos 80 anos em 2002, de causas naturais. O Cravo e a Rosa, Torre de Babel, Quem é Você, foram muitas histórias dele na TV brasileira. Tinha também o Flançoise Furton, que viveu a Helena Trindade. Ela que era a esposa do Arcane, o Reginaldo Faria. Ela faleceu aos 64 anos em janeiro de 2022, vítima de câncer. Estúpido Cupido foi seu maior sucesso na TV brasileira. Ela fez também o clone I Love Paraisópolis e muitas novelas superlegais. Germano Filho fazia participações em novelas da Globo, da Manchete, do SBT e ele deu vida ao Jade. O ator faleceu aos 65 anos em 1998, com problemas respiratórios. Salomé, Memorial de Maria Moura, Mulheres de Areia, foram alguns de seus trabalhos na TV. Jorge Dória era o pastor atrapalhado, o pastor hilário, que chegou em Santana do Agreste para ganhar muito dinheiro. O ator faleceu aos 92 anos em 2013, com problemas cardíacos. Malhação, Os Normais, Zorra Total, Celebridade, foram algumas de muitas novelas que ele participou. Outro grande ator de Tieta foi José Léo Gói, que fez uma participação como Léo Virgilio Trindade, que era o pai do Reginaldo Farias. Ele faleceu aos 82 anos em 2003, com problemas cardíacos. Esperança foi seu último trabalho, mas ele fez também Anjo Mal, Os Maias, Laços de Família e muita coisa na TV. Liana Duval era aquela atriz que encantava o público nos anos 70, 60, 80. Ela deu vida a Rafa, que era empregada do Reginaldo Ascani. Ela faleceu aos 83 anos em 2011, vítima de câncer, e fez muita coisa legal. Luiz Carlos Arutin era aquele personagem, aquele cara super engraçado e descontraído. Ele era o fiscal dos trens em Esplanada. Faleceu aos 62 anos em 1996, vítima de um incêndio. Top Model, Renascer, As Pupilas do Senhor Reitor foram algumas de muitas novelas que ele fez na TV brasileira. Marcos Paulo era ator, diretor, deu vida a Artuzinho, que era o filho do coronel que ganhou vida pelo Ari Fontoura. 61 anos foi a idade que ele nos deixou em 2012 com problemas pulmonares. Nessa história, seu personagem, Artuzinho, era apaixonado pela Tonha, Ionar Magalhães, Desejo Proibido e várias outras novelas. Ele fez parte. Maria Isabel Lisandra era uma atriz super querida nos anos 1970, 80, 90. Ela fez uma participação como Benta. Faleceu aos 72 anos em 2019 e fez muitas novelas. O Bordão Mistério ganhou o Brasil na voz de Miriam Pires, a atriz que deu vida a Dona Milu, a dona da pensão, em Santana do Agreste, cidade onde acontecia a história de Tieta. Ela faleceu aos 84 anos em 2004 com toxoplasmose. Senhora do Destino foi sua última novela, mas ela fez muitas, inúmeras novelas. Paulo Nigri morreu super jovem. Ele deu vida ao Cosme. Era aquele beato que sabia de tudo e quase seguidor da perpétua. Ele faleceu aos 32 anos em 1995, também vítima da AIDS. Mulheres de Areia, Salomé, Armação Ilimitada foram alguns dos seus poucos trabalhos na TV brasileira. Nesse grande elenco não podia faltar Paulo José. Ele deu vida ao Gladstone, amigo de Tieta, betifaria e levou um caminhão de eletrodomésticos para Santana do Agreste. O ator faleceu aos 84 anos em 2021, vítima de pneumonia. Em Família, JK, Capitu, Celebridade, foram muitas novelas na TV brasileira. Renato, com sorte, era o Xalita, aquele cara, o dono do bar onde a turma se reunia. Pois é, tinha os bonitões de Santana do Agreste, estavam lá. O ator faleceu aos 82 anos em 2019, vítima de câncer. Bang, bang, você decide. Fascinação foram alguns dos seus muitos anos de trabalho na TV brasileira. Rogéria fez parte de Tieta. Ela deu vida a Ninete e causou o enrede nacional. Muita gente comentou. Como assim? Pois é, a Rogéria fez falta. Faleceu aos 77 anos em 2017, após crises convulsivas. Está no ar, Babilônia, Pé na Cova. Bom, Tieta foi a primeira novela, mas ela fez muitas. Sebastião Vasconcelos era um super ator da TV brasileira, que deu vida ao pai da Tieta, o José Esteves, ou Zé Esteves, que era casado com a Tonha e Onar Magalhães. O ator faleceu aos 86 anos em 2013, com problemas cardíacos. Os Mutantes da Record foi seu último trabalho na TV brasileira. Ele fez também Vale Tudo, Cabocla e muita coisa legal. Muita gente não lembra, mas o Tarcísio Meira esteve também em Tieta, dando vida a ele mesmo. Pois é, a personagem da Tarsia Camargo sonhava com os atores, sonhava com a fama e o Tarcísio apareceu. Ele faleceu aos 85 anos em 2021, vítima da Covid-19. Roda de fogo e muitos sucessos ele esteve lá. E Onar Magalhães encerra a nossa lista de grandes atores. Faleceu aos 80 anos em 2015, com problemas cardíacos. Sangue bom, tapas e beijos, cama de gato, rock santeiro foram alguns de seus sucessos. E aí, quem era a mulher de branco? Será que era a Tonha? Sim ou não? Olha só a nossa revelação. Eu tinha certeza que você não era uma assombração. Me deixe embora, me deixe embora antes que alguém mais chegue. Não, pelo contrário. Quero que chegue mais gente pra ficar sabendo quem você é. Não importa quem eu seja, não importa. Por favor, não me entregue. Sabe que descobri a tua identidade. Pode fazer de mim um herói. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Era a Cláudia Alencar. E aí, gostou do vídeo? Sim? Deixa sua curtida, comenta, compartilha, conta pra todo mundo. Segue a gente nas redes sociais. Um beijão, bloco social. Tchau, tchau.